Recado do telespectador no 9, 9, 1, 11, 14, 43, pode encher o telão. Oi, Nicomédi, sou a Sônia Regina Paganotto Gobo de Caratinga. Hoje é um dia muito especial, porque é seu aniversário. Gostaria de abordar essas palavras com a doçura do amor. Abordar essas palavras com a doçura do amor, para expressar respeitosamente todo o carinho e admiração que tem por você. As palavras, por mais expressivas, não conseguem levar a você tudo de melhor que quero deixar registrado aqui. Hoje, todos os aplausos e homenagens são para você. Aí sim, hein? Ai, tem mais? Puxa lá, ó. Que Deus em sua plenitude derrame bênção sobre você hoje e sempre. E que seus anjos sempre acampem ao seu redor por toda a sua vida. Feliz aniversário hoje, felicidade sempre. Amamos e admiramos você. Tenho certeza, tenha certeza que o meu coração pode te alcançar com muito e muito carinho. Parabéns! Receba de maneira muito especial um abraço da minha mãe de 86 anos, Ilda Paganotto Gobo. Beijo! Aí sim, hein? Dá tempo aí, Jarão, puxa! Parabéns, Nico! Saúde, paz, prosperidade e muitos anos de vida é o desejo da família Paiva. A Rosiane, quem assina, a Leninha ontem dançou comigo, desenrola, bate e joga de ladinho. Os demais, ó, Braão, fazem graça aqui. A turma tá toda aí, um bolinho. O Tomás, ao invés de olhar pra mim, tá olhando, ó, pá. Ó, hein? É. Próxima! O Jarão não quis descer, né? Ele não gosta de aparecer, não. Dá tempo? Eu tô chamando, Jarão. Um momento especial pra uma pessoa especial. Meu nobre amigo, irmão Coed, sou chamado assim. Desejamos a você longevidade para desfrutar da essência da vida. E que Deus te abençoe poderosamente hoje e sempre, meu nobre. Seu aniversário foi ontem, mas nós desejamos que você seja muito feliz e sucesso. São os votos do seu amigo, o Ened Terley, chamado de turquinho. Alô, turco! Esposa Marluce, filhos, Max, Miller, Samanta e neta Sarah, este abraço. E como morou meu aniversário sozinho, Jarão? Hã? Mas não fui chamado nesse... Não, que é outro aniversário, é da Esther. Ah, achei que eu tinha comado meu aniversário sozinho. Aí não, turquinho! Próxima! Boa tarde, Nico e Arroz e Lene do Conjunto C. Tudo bem? Tô joia, graças a Deus. Quero te parabenizar pelo seu aniversário. Atrasado, ela diz. Não, tá em tempo. Deus te abençoe muito, que continue te dando muita saúde. E que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que é. Sou sua fã. Né? Sou sua fã. Que você continue essa pessoa maravilhosa que é. Eu sou sua fã. Tá? Tá? Não perca o seu programa nem um dia. Você e toda a sua equipe são demais. São nota mil! Fiquem com Deus. Parabéns! E eu... Olha lá a Leninha dançando comigo. Bem na hora. Desenrola, bate, joga. E o Saulo ali, ó. Sai batendo palminha. Alô, Saulinho! Daqui a pouco tem MG Record. Deu tempo, chama. Próxima! Parabéns, Nico! Que Jesus Cristo abençoe você e sua família. Você é um comunicador carismático. Um abençoado dia pra você e sua equipe. Amém! José Boy! É isso que eu ia perguntar. Que o Jaron lembrou bem. Será que é parente do André Boy? E da família Boy também que tem lá em Resplendor? Fica aí a pergunta, garoto. Olá, Nico! Meus parabéns pra você. Tudo de bom. Deus abençoe sua vida. Adoro assistir seu jornal. Muitas felicidades. Oi, Ivone. Próxima. Dá tempo já. Parabéns, Nico! Que o Senhor Jesus continue dando muita saúde e felicidade. Estamos aqui garrados te assistindo. Garradinho, não me abandona, não. Daqui a pouquinho tem mais. É, ué. Pode mandar mensagem de aniversário, não tem problema, não.